bom dia bom dia então neste momento são dez e meia mal e para não pessoas são dez e meia e eu acordei sede só que eu hoje gravei sério eu hoje gravei a morning routine então tipo demora muito tempo a gravar porque estamos sempre a mudar de planos este logo vai sair depois da morning routine portanto vão lá ver a morning routine se ainda não viram obviamente e como há sempre muitos planos para gravar demora muito tempo e claro que se eu for a morning routine eu fiz um snack para a escola mas agora tenho que comê-lo de qualquer formas vou comer porque acordei cedo e já tomei o canal almoço pai é duas horas portanto vamos comer aqui mas assim claro que eu não poderia gravar esta rotina num dia de aulas porque eu demorei mesmo muito tempo para gravar e tipo tinha que acordar muito mais cedo e coloquei das formas tipo assim fica tudo com mais tempo não tenho um horário a comprar tipo estão a ver então eu gravei já hoje agora vou só para as toalhas do banho e lavar e fazer essas coisas assim e depois vou começar já a editar porque eu queria que este vídeo da morning routine saísse já amanhã portanto vamos trabalhar para isso portanto até já então eu pusei-vos aqui para falar um pouco rápido que é para também não ser chato para vocês então vocês sabem que este é o vlog semanal 13 e as minhas aulas vão começar esta semana o que quer dizer que pela próxima semana é já a semana inteira de aulas e eu não faz qualquer sentido eu fazer vlogs semanais durante o tempo de aulas porque eu não tenho praticamente nada para vos mostrar logo este vai ser o último vlog semanal agora do verão eu comecei a fazer vlogs semanais ainda estava com exames ou seja foi há 13 semanas atrás foi há muito tempo foi há mais três meses ou seja foi três meses foi mesmo muito tempo então como eu não vou fazer estes vlogs semanais porque não tenho nada para vos mostrar porque saio de casa muito cedo e chega a casa tarde depois é só estudar eu vou passar a fazer os weekend vlogs que basicamente vão ser vlogs ao fim de semana eu vou vlogar deste sábado até ao final de domingo sem sentir que sexta feira à tarde faça alguma coisa interessante eu começo a gravar de sexta feira à tarde até domingo à noite mas basicamente vai ser isso o weekend vlogs vão ser vlogs ao fim de semana tal como o nome indicam esses weekend vlogs não vai ser já este fim de semana porque isso ainda sai no vlog semanal mas já no próximo fim de semana vão começar os weekend vlogs portanto antes de mais digam aí embaixo se gostaram da ideia dos weekend vlogs porque eu sei que vocês gostam dos vlogs semanais e eu também adoro gravar foram três meses a gravar todos os meus dias e isso é espetacular porque tipo eu andava sempre com vocês na cabeça digamos assim sempre com youtube e este mês também foi o mês de agosto também foi uma experiência espetacular porque gravei o veda e assim mas pronto se vocês quiserem acompanhar um pouco mais da minha semana sigam-me no meu instagram que eu ando lá no insta stories sempre eu ando lá tipo se vai acontecer alguma coisa mais interessante eu estou no insta stories eu tenho notado que cada vez mais vocês que me seguem aqui no youtube estão a seguir no insta portanto vão lá que ainda não me segue que está aqui a aparecer o meu insta porque se vocês tiverem me acompanhar e quiserem saber um pouco mais do meu dia e eu não me tiver a postar vlog porque não vou postar vlog durante a semana vão ao insta que eu estou lá tipo a mostrar tudinho do meu dia portanto era isso que eu vos queria dizer eu já almocei são duas e um quarto agora vem uma amiga minha para nós acabarmos aquilo que estamos a fazer para a agenda também queria agradecer aos 965 subscritores estamos quase nos mil já tenho um vídeo preparado ainda não gravei né um vídeo para especial mil subs portanto muito obrigada por tudo muito obrigada por acompanhar estas 13 semanas da minha vida um verão inteiro este verão ficou marcado por isso desculpem eu sei que foi aqui quase 3 minutos de chatice portanto um beijinho e já volto a falar com vocês então neste momento são quase 6 e meia 6 e 25 e eu tive cá com uma amiga minha em casa porque para quem não sabe eu tenho a agenda da Mr. Wonderful e a agenda todos os anos este é o terceiro ano que eu compro trazia um plano mensal e este ano não trazia então eu e a minha amiga fizemos o nosso próprio plano então está tipo aqui setembro abril está tipo por ordem de meses enfim e foi isso que nós estivemos a fazer e assim é um pouquinho difícil porque tipo nós só fizemos tipo assim no computador e imprimimos em A5 para não falar que isto é um pouquinho maior que A5 mas isso não fez muita diferença o pior é furar com estes furos demorou um pouco para furar mas ficou bonitinho assim temos setembro nós vamos por exemplo por exemplo setembro nós as duas fazemos anos então temos o autoculante aqui de um cupcake assim de anos e escolhemos a cor azul outubro tipo aquela cena castanha assim de outono então ficou assim e metemos repossados porque nós queríamos por alguma coisa de halloween mas não havia novembro 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 vamos fazer o presépio dezembro óbvio que esse é o natal janeiro é tipo neve apesar de em Lisboa não haver neve fevereiro é tipo chuva aqui é março é que vai começar a sair o sol abril abril era para ser a páscoa não encontrámos nada de páscoa como temos os balõezinhos maio é tipo já começa a vir mais o calor tipo smooth e cenas assim junho vem as férias e depois já não é mais tipo escola então não pusemos o resto praticamente nós ficámos a fazer isto a tarde inteira e agora é isso agora só ficar tipo a fazer nada vou falar com ela pelo skype até já bom dia toda despenteada meu deus enfim vou acordar já venho aqui falar com vocês então eu já acabei de me arranjar eu estou com o cabelo preto eu sei que está molhado foi só porque eu estava só a matelhar meu cabelo nos olhos já pronto agora estou cá em baixo porque o meu irmão veio agora da apresentação dele e é só para verificar se lhe falta algum material eu tenho quase certeza que não mas já vou verificar então aqui a lista dele se lhe falta algum material já falo com vocês então neste momento são dez e vinte da noite eu tenho uma boa desculpa por não ter gravado quase nada hoje resumidamente de manhã eu tive em casa mas não fiz nada e só fiz a terminale para a morning routine que saiu hoje se não viram vão lá ver e depois à tarde saí com umas amigas minhas fomos passear por aí depois fomos à escola só para dizer que fomos à escola fazer alguma coisa e às seis e meia foi a reunião de pais então então nós depois esperámos que os nossos pais saíssem da reunião enfim estou com um pequeno escaldão isto é a marca da mala que eu tinha aqui enfim porque nós andámos muito a pé ao sol mas whatever né e eu não vou mostrar porque não tinha nada interessante para vos mostrar e agora eu vou me deitar daqui a pouco pronto era só isso que eu para não vos deixar sem dizer alguma coisa e eu fiquei assim meio vermelhinha com o sol fiquei com a marca aqui fiquei também com um bocadinho da marca no braço mas enfim então bom dia então eu acordei às sete mas fiquei na cama até às nove a ver vites e assim depois levantai-me e agora são dez eu condeno aqui de pijama no sofá mas hoje é tipo o último dia de férias apesar das quatro e meia será a apresentação é o último dia mesmo tipo que eu não tenho que acordar tipo para sair de casa às oito horas então estou a aproveitar daqui a nada já vou mesmo tomar banho e já até já juros eu estava mesmo na preguiça já tomei banho e depois olhei para o relógio meio-dia sendo que ainda precisava de acabar a edição de um vídeo e fazer a thumbnail para sair hoje às sete e às sete é quando eu devo chegar a casa logo tinha que estar tem que estar tudo pronto antes de eu sair de casa para ir para a apresentação portanto vamos agilizar isto aqui porque não está fácil estava mesmo na preguiça não tenho noção enfim já falo com vocês então pessoas são nove e maia e eu não falo com vocês exatamente pela mesma razão que eu não vou fazer vlogs semanais quando as aulas começarem porque porque hoje da parte de tarde foi minha apresentação depois logo a seguir foi a reunião do meu irmão como acabou super tarde nós fomos almoçar logo a jantar ao McDonald's então já foi tipo um dia praticamente de escola então eu já não fiz vlog nenhum para vocês mas eu agora vou arrumar a mochila escolher a roubar amanhã porque amanhã já tenho aulas cedo às oito horas portanto é isso que eu vou fazer e vou ver se tenho alguma coisa mais para vos dizer eu sei que porque amanhã às oito e cinco vai estar na escola poderia não deveria estar a dormir porque é quase uma da manhã mas eu demoro sempre umas semaninhas a habituar-me a voltar a dormir cedo no tempo de aulas porque por muito que eu queira tipo eu nas férias habito-me a adormecer mais tarde e amanhã ainda vou ter que acordar mais cedo do que o normal porque eu preciso de terminar uma edição muito rápida de um vídeo e postar no youtube porque é de regresso às aulas e o regresso às aulas está quase a acabar portanto já está a acabar já está nas aulas mas enfim vocês perceberam portanto amanhã vou ter que acordar ainda mais cedo a fazer isso portanto é melhor eu ir dormir porque amanhã eu tenho que me levantar mesmo para fazer aquilo portanto até amanhã então boa tarde apesar de eu estar com este cabelo e estar assim vestida como se ainda tivesse de férias não eu hoje fui para a escola às oito horas normal já são aulas normais só que eu à quinta saio ao 1h40 logo eu saí ao 1h40 mas como vim a pé para casa só cheguei às duas e um quarto mais ou menos e agora são duas e meia eu tomei um banho não levei o cabelo mas como estava bem calor senti necessidade de tomar um banho mudar de roupa agora depois é um bocadinho de perfume e só agora é que eu vou almoçar porque sendo que sei ao 1h40 não almocei na escola portanto eu não faço ainda que eu vou almoçar mas vou ver e já vos digo alguma coisa ok sobrou um pouco de arroz de maris contente no jantar então é isso que eu vou comer com um copinho de água já são vinte para as três já vou agora comer então três e um quarto estou a tentar ser produtiva portanto já fiz outra coisa acabei de editar o vídeo que eu queria editar que eu acho que vos disse ontem que eu queria acabar de editar hoje de manhã mas realmente não foi possível mas acabei agora de editar a também já estava feita agora está a carregar para o youtube mas de qualquer forma já vai sair às sete pronto e agora do youtube está tudo arrumado da série de back to school eu penso que já acabei tipo havia mais alguns vídeos que eu tinha planeado fazer ou que me pediram mas não sei se vou ter tempo de fazer ainda no contexto de back to school mas vou tentar não é e pronto agora eu tenho que dar uma arrumadela aqui tipo na minha zona de escritório e assim porque amanhã já vou dar matéria então hoje basicamente foi testes diagnósticos amanhã já vou mesmo começar a dar matéria portanto preciso arrumar para começar a estudar mas agora vou só esperar o vídeo carregar para o youtube e já volto a falar com vocês então são 5 e 1 quarto e para tornar isto um pouco mais interessante o que eu estive a fazer até agora? estive a organizar umas coisas que era preciso fazer para a escola que os professores pediram e assim e estive a fazer tipo... eu não tenho muita originalidade então tipo no primeiro período eu só fiz uma coisinha 10 dias escrevi o primeiro período em cada caderno mostrei-vos aqui o de português mas fiz isso em todos e agora vou estudar físico química acho pronto vou começar a estudar umas coisinhas é isso até já ok então neste momento são 9 e meia estava uma gaveta aberta porque tive a arrumar umas coisas então eu fiz tudo o que eu queria fazer não tinha assim muita coisa para fazer já arrumei a minha mochila estive a organizar o ecrã do meu computador que estava com muita coisa do canal e agora está mais colorido mudei o alopeio para estar assim mais colorido quando eu me cansar eu ponho um tipo preto ou assim e agora eu vou dormir portanto já até amanhã ok boa tarde então hoje é sexta-feira dia 15 de agosto e digo boa tarde porque eu acabei de voltar das aulas eu saí a 1 e 40 neste momento são 2 e 1 quarto 2 e 20 mais ou menos eu já almocei estou aqui no meu quarto só para ficar aqui para 10 minutinhos vai para descansar e depois já vos mostro o que tenho para fazer pronto já estou cá em baixo e agora assim eu não vos vou mostrar tipo agora tudo que eu fiz é passo a passo porque eu quero fazer um vídeo de como eu estudo não é o meu método de estudo porque esse vídeo já há cá no canal e dicas de organização também há cá no canal mas é mais tipo como eu faço os meus apontamentos mas mais a minha rotina de estudo ok então eu precisava de imprimir os horários eu já estava feito mas eu precisava de imprimir então já imprimi coloquei um como vocês verem em cima da secretária outro na agenda outro na cap porque a mão é onde sempre mudar de sala convém ter o horário depois tinha que mandar um email adt e com o mail da turma também já fiz isso e agora é que eu vou mesmo tipo estudar se passar umas cenas a limpar assim portanto bora lá então são quatro horas aliás são quatro e meia tipo eu estou a fazer o que eu tenho de fazer estou a fazer de uma forma um pouco lenta porque tipo sei que não tenho mais nada para fazer mas enfim passei está aqui o meu caderno de fisico química passei a limpar a aula de hoje que já temos matéria então tipo eu escrevo sempre em folhas de rascunho para passar a limpo para biologia e fisico química porque a pessoa fala rápido e agora vou deixar alguma coisa já vos digo o que e vocês perguntam muito pedem para eu fazer vídeos de snack para snacks para lá para a escola eu posso fazer esse vídeo mas geralmente é tudo muito dentro daquela de uma vida ultimamente de comida saudável mas sim eu posso fazer mas eu neste momento vou comer um iogurte deste aqui da Mimosa mas sim eu posso fazer esse vídeo quando arranjar um tempinho agora claro que eu não vou conseguir pôr vídeos todos os dias como eu tenho feito desde dia 1 de Agosto até dia 13, 14 de Setembro eu pôr vídeos todos os dias sem falta mas agora isso não vai ser possível é normal não é? porque começou as aulas décimo ano mas é vou comer e quando acabar as coisas da escola talvez ainda comece a editar este vlog vamos ver e depois vamos ver